Vai mãe, vai mãe Fala rapaziada, tudo bem com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu tô no meu carro, na verdade no carro da minha mãe Pra trazer mais um vídeo pra vocês, mano Mais um vídeo que vocês pediram, entendeu? Que vocês pediram porque vocês gostam de vídeo com a minha mãe Então... Enfim, tô trazendo um vídeo com a minha mãe aqui Que qual que é o vídeo, qual que é o vídeo Reagindo a minha playlist de funk ultra pesado Mãe, hoje você vai ver o que você não quer Você aceita gravar o vídeo? Henrique, eu já falei com você que eu não gosto desses vídeos Mano, eu coloco umas músicas mó leve É sério, as que eu queria colocar mesmo Que eu vou colocar hoje, são as que eu não coloco Porque eu acho que é pesada demais Então hoje você vai ver o que que... Não vai pôr nada Henrique Você vai ver o que que você espera? É melhor você parar com esse vídeo que eu acho que você vai se arrepender Que isso, mãe, para, deixa eu mostrar meu playlist pra você Você vai morrer de vergonha Você precisa saber o que o seu filho tá escutando Entendeu? Tem que saber o que o seu filho tá escutando É verdade Vamos começar com... É... Com... É, são tantas opções Vamos começar então com... Mal caminho Já é o nome, já não sei, né? Ai Henrique, já pode parar É, pra ver o Lourinho, cara de tralha Cara de tralha, filho, esquece, cara de tralha Faltou amor A parte da pessoa E eu juro que eu tentei Mas não rolou Não, amor, só tá de boa Quis pagar de louca E agora eu tô sozinha Nesse mau caminho Cheio de... Henrique, pode tirar agora Tira agora Tira Eu vou passar Passa mesmo a música Tá bom Nossa Henrique, que horror Que horror Nossa, que horror Ai, calica Tá bom, vai Vamos lá Põe a música direito Põe aquela bonitinha do menino que reza Aquele menino que reza? Aquela música bonitinha que você botou lá mesmo Ah, do... Do horror Do mesmo moleque, tá? Da mesma pessoa Você mostra uma graça Ah, você vai ver a música Da mesma coisa A morena Vê-se escondido pelo corpo Exandina Só americado Ótimo, ótimo Eu quero ver falar agora Dos menores que tá na moda Nova era tá chegando Faixa de ouro Passe essa coroa Para o rei da revolta O Kevin foi morar lá em cima Chefe Dona na casa Que nós é paixado Eu gosto dessa música O que você achou da música dele? Ah, boa Ele faz uma homenagem para o Mr. Kevin Que eu gosto Eu gosto da música do Mr. Kevin Ah, você gosta da música do Mr. Kevin? Ah, faz o que você acostuma a ouvir Eu gosto Ele é bom Ah, vamos colocar uma que você não vai gostar A gente fala da moto Vroom, vroom Faz fio, fio Meu Deus Essa é leve A gente vai colocar uma música Tipo essa daqui agora Vamos tirar a impressão boa Que eu tenho dessa pessoa Não, mas essa daqui Esse daqui não é outra Esse daqui é o Kai Black Eu já fui até no show dele Já precisa de onde eu fui Ah não, Henrique Henrique, tira Tira Ah, tira Tira agora Falta de respeito Que ódio Coisa horrível Falta de educação Onde eu tava? Eu dormi, né? Quando você aprendeu a escutar essas músicas? Quando você escuta isso? Depois você vai reagir à minha playlist Que é só louvor Graças a Deus Isso aí, meu Deus Essa daqui Eu tô falando sério com você, tá? Agora eu vou colocar Essa daqui é a minha favorita do momento, tá? Favorita do momento Essa é a mais, assim É a braba Gostei Música de superação Tá, o que que você acha? Música de superação Gostei Agora eu vou colocar Música de superação O garoto venceu na vida Gostei dessa Vou colocar umas do Inspiradora Vou colocar umas do TikTok agora, tá? Imagina Do TikTok, mãe Eu danço Você dança Não tem o que fazer Não tem o que fazer Você não pode comer Juntos é esse Essas são as músicas do TikTok Música de superação Música de superação Música de superação Eu nem tô colocando as métricas usadas Mas é a parte do TikTok Minha música só estourou Por causa dessa parte Se não tivesse essa parte Ia ter duas views da música Tomara que o rapazinho que escreveu Esteja vendo esse vídeo A música tava ótima Mas aí vai pra um negócio desse Ah, vou colocar uma legalzinha Mãe Tem a mais Será que eu Peraí Mano, será que eu colocar mais? Só o rapaz Os rapazes é tudo educados Sabe? Fica mandando as moças sentar Da lugar Mãe, mas Mãe, sinceramente Você Você quer escutar A mais agora A que tá tocando em todos os lugares Que é a mais pesada De todos Não, claro que eu não quero escutar E você vai me obter É óbvio que eu não quero escutar Depois você vai Pô, vou Não, peraí Eu acho que essa é pesada demais Depois eu mostro pra você Fora do vídeo Nem no vídeo pode essa Ah, tem essa daqui também Que eu vou pular pra parte que eu gosto Tô ficando paciência Tem uma parte que você vai falar Meu Deus Pra quem ia ter gente De nada Tá bom Vai mãe Vai mãe Ah, Henrique Que ótimo Tira isso O cara pega uma música infantil Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Faz isso Música é um clássico infantil O que que é isso? Vai, vamos começar Vamos terminar agora Tranquilo Não vamos terminar nada Henrique É melhor você acabar com esse vídeo agora Que a gente tem uma conversa séria Pra ter depois desse negócio aqui Eu vou tirar seu Spotify Como assim? Mas o Spotify é pernil Vou tirar de você Do seu celular Que que é isso? Não tô sabendo se você escutou essas coisas não É mãe, mas não sou eu que escuto isso aqui É o povo que escuta Daí eu só vou lá e embalo Só Você é o que? Você é pateta agora? Sou, ué Se todo mundo pular da ponta Você vai pular? Sou, ué Você não sabe mesmo? Enfim, tropa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu odiei Odiei Esse ganado vai ficar de castigo Não tô brincando com você não Eu achei que ficou interessante Não, eu achei que ficou horrível Ficou interessante Até que foi bom Porque eu descobri, sabe? Agora pôr meu louvor aqui Porque eu tô precisando Desintoxicar minha cabela